Música Sala grande, chão batido, onde passei minha infância Querido galpão de estância, que foste um dia meu lar Hoje aqui venho rezar, saudoso dum teu afago Catedral chucra do pago, de joelhos no teu altar Com os versos de Jaime Caetano Brown, iniciamos mais um Galpão Nativo aqui pela TVE Estamos aqui no Galpão da OAB, coração da capital Porto Alegre Para te mostrar os diversos galpões do Rio Grande do Sul E receber mais dois nomes da música regional gaúcha e brasileira Acordeonista, intérprete, instrumentista e compositor Um entusiasta da integração latino-americana Assim é Luiz Carlos Borges, que chega cantando e nos falando de seus quase 50 anos de música E de seu trabalho mais recente, lançado no país vizinho com amigos argentinos E em seguida, o cantor e compositor Jairo Lambari Fernandes Um homem simples, representante da figura gaúcha De olhar sereno e uma música que toca o coração de quem a ouve Uma manhã de boa música aqui no Galpão Nativo da TVE, que está começando agora O Galpão Nativo está onde tu estás O Galpão Nativo da TVE, que está começando agora Eu, por a noite negra de tus cabelo Eu, por a noite negra de tus cabelo Eu, encendendo estrelas para alumbrar Eu, a buscar a llave de tu secreto Eu, ocultando o gastro de tu mirar Eu, a buscar a llave de tu secreto Eu, ocultando o gastro de tu mirar Eu, o amor de misiones que me ha mandado Dios Eu, o amor de misiones que me ha mandado Dios Eu, o amor de entender que um dia estando em mis braços Eu, e com luz de sol me sonriu E deixou este frio que han ido por sempre E meu coração, por onde andaras, por onde andarei Onde está o amor que juré por ti Quem te amará como eu te amei Lejos de tu amor, como iria a vivir 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 Comprender que cruzas por el paisaje Qual flor de cabalota Que é linda, pero de nadie será E é esse amor que me tine assim Peregrino em busca de teu querer E no voceio lloro por ti Com a vela do ar ao amanecer Linda visioneira como de rio Por mim na frontera da paz Me intibiu a boca e deixou este frio E ha ido por sempre e mi coração Por onde andaras, por onde andare Donde está o amor que juré por ti Quien te amará como eu te amei Lejos de teu amor como irei a vivir Fíjate hijo, el amor que juré por ti Te amamento é solamente... Eu me sinto músico desde sempre Quando eu andava engatinhando e sentando nos balotremes Meus manas estavam ensaiando Sou o mais novo de sete Louco lá da família Borges E aos cinco, seis anos eu sabia um monte de versinho Já da mana mais velha que cantava Da família toda, de músicos, né? E fui me... tipo assim... Me metendo no grupo Irmãos Borges Com sete pra oito O pai me colocou numa escola de música E aos nove eu toquei o primeiro baile valendo Uns pilas E São Lourenço das Missões Isso foi em outubro de 1962 São quase 50 anos de música E há quem diga que o Luiz Carlos Borges Trouxe os primeiros acordes do Tiamamê Pro Rio Grande do Sul junto aos Irmãos Borges Com certeza no sentido de propagar o ritmo E elevá-lo, digamos, ao nível dos salões Certamente eu tenho muita... Muito pioneirismo nisso É um pioneirismo que eu acho que me toca mesmo Agora, obviamente, os gaiteiros de fronteira Gosteiros já tocavam Esse homem aqui, por exemplo El Burrito, se eu ouvi ele Isso me deixava louco quando pegava esse quinto grau Eu pensava assim Não é música sertaneja, não é caipira Não é a música brasileira que eu gosto Eu sempre amo até hoje Mas o que eu queria era excursionar por outro caminho musical Aquela sonoridade eu via que não era o nosso português Eu não entendia a metade das palavras Mas sabia que eu queria aquilo Até ter uma oportunidade com uns 11 anos Para ir em um festival em Santo Tomé Acompanhado pelos meus mandos E nessa época eu conheci Tchati François Que era um grande guitarrista correntino E ao Raulito Barbossa Como é que vem essa busca da integração latino-americana? Pois é, eu acho que esse sabor que eu sentia Na arte do outro lado do rio Dentro do Mutiamamé, basicamente Meio que me levou a essa liderança de contato De ser sempre um cruzador do rio E de ir em busca E eu sempre fiz duas vias Eu sempre levei coisas Tem muito gaiteiro da Argentina De Corrientes, Entre Rios Tocando algum Vanerão, Xotes A rancheira é o nosso estilo Os nossos valseados Porque eu tocava muito baile Eu vivia do baile com os irmãos Borges Até os 28, 29 anos de idade Mas sempre varando o rio Uruguai Nas balsinhas da época Não existia a ponte de São Borges ainda Não existia a ponte de São Borges ainda Mi apellido, chamamelo, e eu quis saber por que razão. Um filho com apenas 9 anos já se faz doendo de canções. Mi apellido, chamamelo, e digo que le gusta um sapucal. E sofre quando escuta um acordeiro porque seu coração quer voar. Fíjate hijo, chamamelo, não é somente uma canção, é uma luz que alumbra noites em seu coração. Vem o povo, vive no rio, brilla na luna dos tapetes. Graças a Deus, irmão, ai chamamelo. Graças a Deus. O charma me nasceu e tem seu nido em cada rancho de mi Taraguí. Espírito que habita los sonidos perdidos de una tribu guaraní. Minha filha pediu, chamamelo, e disse que le gusta um sapucal. E sofre quando escuta um acordeiro porque seu coração quer voar. Fíjate hijo, chamamelo, não é somente uma canção, é uma luz que alumbra noites em seu coração. Vem o povo, vive no rio, brilla na luna dos tapetes. Graças a Deus, irmão, ai chamamelo. Vem o povo, vive no rio, brilla na luna dos tapetes. Graças a Deus, irmão, ai chamamelo. É a música do Rio Grande e da América Latina aqui no Galpão Nativo. Já voltamos. Vem o povo, vive no rio, brilla na luna dos tapetes. E o povo é uma jogada de uma turnê na Europa. São 26 discos gravados e momentos marcantes na sua carreira, como o show e gravação ao lado de Mercedes Sosa e a participação em festivais de música pelo mundo, como na Argentina e nos Estados Unidos. E seguimos em companhia de Luiz Carlos Borges. Música 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 Para o jazz Música 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 Voltando a esse assunto da integração latino-americana, além de discos lançados aqui, tem na tua história um disco em parceria com o Antônio Tarrago Roas, há alguns anos atrás. O Fronteras Abertas, que é o primeiro fonograma feito depois que se instaurou oficialmente o Mercosul. E recentemente um disco chamado Luiz Carlos Borges, com Amigos Argentinos, que tu tens a parceria de vários companheiros, entre eles Mercedes Sosa, que além de tu teres gravado no disco dela, ela grava contigo nesse disco. Conta um pouco dessa relação com a Mercedes. Eu acho que tudo começa em 84, no segundo musicante. Ela veio, ela gostou muito, saiu do musicanto sem saber que eu era um músico profissional, coisa assim. Eu tratei de ser o coordenador do festival e contratante. A partir disso, eu acho que na segunda ou terceira vez que nos encontramos, é que ela foi saber que eu tinha disco gravado, que eu era um músico. A primeira canja que eu dei com ela é no Teatro da Ospa, aqui no Leopoldino, quando estava em funcionamento ali. Eu vim ali, eu acho que isso já foi em 86 ou 87. Depois me levou na última turnê dela, que foi por Israel e parte da Alemanha. A gente fez 14 shows juntos, quase 40 dias viajando, no mesmo ônibus, sempre junto, no mesmo voo, e como um convidado especial. Eu tenho a sensação que a melhor coisa é a união. A humildade, isso é essencial, a humildade. Mas a união entre os parceiros de estilo, de vida ou de profissão, principalmente, é a mais séria coisa que pode acontecer. Porque eu sinto que muito pouca gente faz o que eu tenho feito, não musicalmente, mas no sentido dessa integração, desse poder de estar junto, de não ter ciúme, de dividir, de abrir palco para todo mundo. Eu não viajo sem levar meia dúzia de nomes bons do meu estado, junto comigo na mala e entrego. Trago o testemunho de que entreguei, ou fotografado, ou filmado. É a minha arte como um todo. Não é a composição do Jorge que eu quero colocar em primeiro lugar. Eu quero colocar o meu estado. A funcionalidade da nossa arte no mundo, ela não existe ainda. Você fala uma canção parisense, faz assim, todo mundo canta. Tem a gente da África, da Austrália, e todo mundo sabe os trechinhos das canções velhas do Paris. Mas por que não sabem Aprenda Minha, ou não sabem uma canção nossa, uma canção do Marco Aurélio Vasconcelos, ou do Elton Saldanha, ou do Luiz Cardo Ford mesmo? Tem que saber, são músicas boas também. Então o mundo precisa saber disso. E a única maneira é quanto mais, o meu pai dizia, quanto mais foice, mais roçada. E é esse amor que me tine assim, peregrino em busca de teu querer. E em o voceio lloro por ti, com a vela do ar ao amanecer. Linda visioneira como o de rio, em a frontera da paz. Me intimou a boca e deixou este frio, e aído por si. 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 Música e integração latino-americana aqui no Galpão Nativo. Já voltamos. Seu primeiro disco de Flor e Luna lançou um novo olhar sobre a vida. e a música nativa. As temáticas românticas, um pouco esquecidas no repertório regional, passam a soar novamente nos campos gaúchos. Desde aí, Jairo. E aí, Jairo Lambari Fernandes. E aído por si. 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 De lá pra cá são três discos. De Flor e Luna. Buena Vida. E agora o disco novo Sena de Campo. Para um homem que nasceu no caciqui, na lida do campo, no interior do estado do Rio Grande do Sul, como é que surge na tua vida cantar as temáticas do amor? Como um bom canceriano, apaixonado, eu vinha notando muito na história da música regional que se falava muito de cavalo, de gado, de ovelha, de mangueira, de campo e parecia que o homem do sul do país não tinha coração, não tinha sentimento. Isso me incomodava muito. E quando se referia, de vez em quando, dava uma pitadinha em alguns poemas, se falava em amor, ligava a mulher como prenda, chinoca, e esses termos não me agradavam muito. Eu acho que tinha que ser diferenciado. Eu sempre achei que teria esse sentido de tratar uma mulher como linda ou como flor. É diferente. Tem pessoas que não gostam, eu gosto. De voltar para casa no final de tarde e ter alguém se esperando com mate pronto na cancela. E a tristeza por querer vem mais do que mereço. A música que marca muito a tua trajetória é Romance de Flor e Luna, e que vocês fizeram várias músicas com essa temática. Eu sempre digo para o Guxo que Romance de Flor e Luna é um divisor de águas dentro da minha história musical. É antes e depois. E eu me sinto muito honrado em ter esses trabalhos com o Guxo. São oito poemas, de Romance de Flor e Luna, até Romance para a Vida Inteira, que é o resumo das sete histórias. E tudo feito em homenagem a um grande amigo nosso, amigo em comum, Cid Mariano, que tinha um posto de Doma no Capão do Leão. E que nos deixou há um bom tempo já num incidente trágico, assim. E que ele nos faz muita falta, tanto para mim quanto para o Guxo. Na nudez da madrugada, pra viver por ti amada, e afogar a solitão. Pra viver por ti amada, e afogar a solitão. Já faz três dias que eu culadreio esta tropa Que vem mermando quase chegando a um desvi Danço o cavalo, o rastro da gadaria As alegrias por lá de um campesino Só mais uns dias e a tropeada se termina Vem guarda e a prata pra os que rondam madrugada Empurrando bois nos encontros dos cavados De longe os galos prenunciam alvoradas De vez em quando um sapo cai chamando a ponta O índio touro abre o peito e atropela Um cuscubaio se revolta e garroneia E o boi coiceia e o boi coiceia e dando toda a se entrevera Tranqueia o gato parejando o aguaceio Que vem se armando lá pras banda oriental Abris e puxos na culatra e lá na ponta E o vento a fruta maridinho Doas de sal Troveja longe um raio plancha na terra Troveja longe um raio plancha na terra E a manga d'água já branqueia o corredor Encharca o corredor e a alma de quem tropeia Se tempo é feia para os lados do corredor Não vejo a hora de findar essa jornada E voltar para o rancho que ergue o meu lugar Já imagino a minha linda na janela Sonhei com ela e pra ela voltar De vez em quando um sapo cai chamando a boca E o índio touro abre o peito e atropela Um cuscubaio se revolta e garroneia E o boi coiceia estando monta sem trevera Tranquei ao gado parejando o aguaceio Que vem se armando lá pras banda oriental Abris e puxos na culatra e lá na ponta E o vento afronta parejando o bastiçal E o vento afronta parejando o bastiçal E o vento afronta parejando o bastiçal O galpão é o universo, a cultura é regional Em seguida estamos de volta com o romantismo campeiro De Jairo Lambari Fernandes Não saia daí! Permita morena que eu serve o trumate Pra dor que me bate nessa solidão Permita morena que eu chame teu nome Matando a fome do meu coração Lindos versos e melodias de Jairo Lambari Fernandes Que segue com a gente aqui no Galpão Nativo Permita morena que eu sonhe contigo Permita morena que eu sonhe contigo Dias de frio Permita morena que eu veja teus olhos 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 E solte as amarras da minha ilusão E grande num verso meus ternos segredos Vestidos de medo de amor e paixão Permita morena que eu serve o trumate Pra dor que me bate nessa solidão Permita morena que eu chame teu nome Matando a fome do meu coração Se acaso morena teus olhos luseiros Tiver paradeiro em outro olhar Perdoa morena que eu veja teus olhos Perdoa morena meus olhos tristonhos Perdoa os meus sonhos Se contigo eu sonho Perdoa a morena Se trouxe comigo Teu lindo sorriso na graça do olhar Perdoa a morena Se tenho saudade Me falta coragem Pra te procurar Não chores morena Se a noite sinuela Ovo arde e estrelas Teu meio sonhar E quando enxergares a estrela cadente É meu sonho insistente A teu podejar Permita, morena, que o zéveu drumate Pra dor que me bate nesta solidão Permita, morena, que o chame teu nome Matando a fome do meu coração Se acaso, morena, teus olhos no zeio Tiver paradeiro em outro olhar Perdoa, morena, meus olhos tristonhos Perdoa os meus sonhos Se contigo eu sonhar Sonhar Se um sonho me trouxesse alegria Tu é um cara que tá no país Com muitos shows A tua agenda tá lotada Graças a Deus E tu agora tá mais urbano Tá vivendo mais nas cidades Tu como homem do campo Tu não te sente um peixe fora d'água? Literalmente um peixe fora d'água Porque a gente que é interiorano O teu coração é interiorano Tu pode vir pra capital A gente tá aqui Porque aqui é o grande centro musical Aqui que as coisas acontecem Então a gente tem que tá Mas eu, como eu tinha te dito Eu não saio de casa Eu só saio pra trabalhar E pegar estrada e coisa e tal Mas eu tô sempre em casa Sempre, sempre Minha casa a gente tem A parte de cima tem lareira A gente tem um cachorro Adoro ficar em casa Porque capital me assusta Um querer maior que tudo E o meu rancho Fique mudo para ouvir O que que tu espera com esse disco Cena de Campo? Quando a gente se propõe a fazer um disco É porque tem pessoas esperando esse disco Pessoas que gostam do teu trabalho Acompanham teu trabalho Quanto tempo de intervalo? Ah, eu sou tipo cometa rara, hein? É de 5 em 5 anos eu faço um disco Eu prometi que agora eu vou começar a fazer... Mais frequente? É, de 4 em 4 Mas a gente vai procurar fazer mais Eu quero... A gente tem um projeto De fazer um disco Piano e violão Com o Paulinho Brasch Que é maravilhoso Seu parceiro Exatamente A gente vai fazer um disco Fora da carreira Com 10 músicas só E daquelas é cortar os pouf E um convidado por música, sabe? E a gente tem outro projeto também Que é amadurecer essa ideia do DVD Fazer um DVD diferenciado Fazer um espetáculo Especialmente com DVD Com pessoas convidadas A gente já tem qualidade musical Nos falta é encarar E tentar mostrar para o mundo Que hoje com a internet Tu sabe que as coisas não estão Não é só para nós aqui mais É para o mundo Então a gente tem que ter qualidade Para mostrar para o mundo Não adianta tu ter boa música Bons músicos Bons compositores Bons intérpretes Se tu não tem qualidade Para mostrar essa arte para o país Nos falta muito isso Boa Obrigada Lambari Pela tua presença aqui conosco Obrigado pela tua participação No Galvão Nativo Agradeço Muito obrigado Basta pra viver As águas saltam da caixa Eu te bendigo cada vez que cebo-mãe Eu te bendigo cada vez que cebo-mãe Cada vez que cebo-mãe Cada vez que a noite bate no meu rancho solidão Eu te bendigo quando a lágrima sentida Vem com essas cores da vida e vem morrer no coração Eu te bendigo cada vez que cebo-mãe Eu te bendigo no silêncio desse escão Quando a luz do teu encanto enfeitar os sonhos meus Eu te bendigo por ser teu meu amê E se um dia já sossego a descer nos braços teus Por bem dizer-te é assim Lábios da cor de carminho Sabor dos nossos mates madrugueiros Vim dará só com um sim Da vida e luz dos teus olhos nos erros Por bem dizer-te é assim Lábios da cor de carminho Sabor dos nossos mates madrugueiros Essa dor que dói em mim Vim dará só com um sim Da vida e luz dos teus olhos nos erros Se te bendigo é porque sei o que te Tu és vão, chupas e abrigo pra curar a minha dor Se te bendigo é porque já senti teu cheiro Essas tardes de aguaceiro te encharcar até o olhar Se te bendigo e digo o que o meu rancho espera Que tu sejas primavera pra florir o meu lugar Por bem dizer-te é assim Lábios da cor de carminho Sabor dos nossos mates madrugueiros Essa dor que dói em mim Vim dará só com um sim Da vida e luz dos teus olhos nos erros Por bem dizer-te é assim Lábios da cor de carminho Sabor dos nossos mates madrugueiros É essa dor que dói em mim É essa dor que dói em mim Vim dará só com um sim Da vida e luz dos teus olhos nos erros Galpão Nativo O encontro da diversidade da cultura gaúcha Semana que vem te esperamos de mate novo Até lá Eu moro pareja longe De uma passeio E piso a manga da água no corredor Eu puxo salda da mala Feito um rancho sobre o morro Sombreiros de desaba e da aba pingada Meu rumo é direito às casas Onde mora minha flor As águas saltam da caixa Da sangra que era mansa Da sangra que era mansa e se revoltou E a cavalha da perfila Encontra um aguaceiro E se desatou Isso é uma cena de campo Num dia que o céu desaba Matando a sede Matando a sede antiga Desde meu rincão Mas o poncho se encharca E já visto a cancela Do rancho Do rancho que abriga O meu coração Por certo a linda me espera De uma seca com um mate Junjado de boas-vindas E bem querer Dos braços Um doce abraço Carregado de carinho Dos olhos minha morena Que a lua banhou serena Onde aforro as minhas penas É o que me basta pra viver As águas saltam da caixa Da sangra que era mansa E se revoltou E a cavalha da perfila Encontra um aguaceiro Que se desatou Isso é uma cena de campo Num dia que o céu desaba Matando a sede antiga Desde meu rincão Mas o poncho se encharca E já visto a cancela Do rancho que abriga O meu coração Isso é uma cena de campo Num dia que o céu desaba Matando a sede antiga Desde meu rincão No março o poncho se encharca E já visto a cancela Do rancho que abriga O meu coração Do rancho que abriga Do rancho que abriga É muito máis A cancela Do rancho que abriga